Oi, tudo bem? Muito prazer se a gente nos conhece, eu sou a Ju e eu tô aqui pra tirar um arcano de tarot pra sua semana. Pra essa semana a gente tem um dos arcanos mais auspiciosos do jogo de tarot, que é o 10 de ouros. 10 de ouros, que é essa carta que mostra esse monte de coisa acontecendo, né? Tem uma criança passando pra frente da carta, tem uns cachorros encantados com um velho, tem um casal se encontrando, uma torre lá no fundo, enfim, uma carta cheia de símbolos, uma carta mágica de fato. Significado tradicional do 10 de ouros, estabilidade, ganhos financeiros. O 10 dentro do tarot, ele é um ponto de chegada, já que os arcanos maiores, perdão, já que os arcanos menores entre os naipes se encerram no 10. Mas o 10 ao mesmo tempo tem uma energia de 1 e de 0, portanto ele é um recomeço. Então uma semana pra quê? Pra você repensar os seus planos a longo prazo, principalmente no que diz respeito a sua vida financeira. Então, pra que serve o seu dinheiro? Como é que você ganha o seu dinheiro? E como é que você gasta o seu dinheiro? A reflexão agora é se você tá conseguindo cumprir com o seu sonho a partir do que você estabelece pra si mesmo com a sua vida financeira. Claro, dentro dessas possibilidades, né? De que forma você tem caminhado, diria mais até do que sonho. Eu diria pra gerar com o seu trabalho, com o seu esforço e também com o seu prazer um significado pra sua vida. Eu sempre digo nas consultas que essa é uma carta que quando ela aparece, ela traz as grandes questões realmente pra nós. Então, é nessa cidade que eu quero morar? Quero ou não quero me casar? Quero ou não quero ter filhos? Como é que eu vou cuidar da minha velhice? Como é que eu vou cuidar da velhice dos meus pais? Enfim, grandes questões que envolvem dinheiro, família, valores e também o que você faz com o fruto da sua prosperidade. É o tema do 10 de ouros. Então, pra essa semana, desejo muita prosperidade pra todos nós e especialmente esse vigor, esse ar novo de recomeço. Eu juro que eu não tô falando isso porque é a semana do meu aniversário, mas pode me deixar um parabéns aqui no vídeo que eu aceito, tá bom? Beijo, boa semana, feliz dia dos namorados. Ah, falando no dia dos namorados, por acaso meu aniversário, se você quiser saber o significado do 10 de ouros no amor, tem aqui um link, vai passar aqui num ponto da tela, um link pra o vídeo representando essa carta se você atirou numa consulta falando sobre amor. Ok? Tchau, tchau. Até semana que vem.